Boa noite, bem? Como é que é seu mundo? A mãe é grande? Eu sou que é só meu irmão de Barça Bom, você é o melhor, gente É bom de Barça Pra te ver Só muito amor, bota a boca o meu irmão Pra esquentar, tá muito lindo Já me deu um? Não, filha não, só certeza Mas eu sou que é você O que é seu amigo? O que é seu amigo? O que é seu amigo? Vem me curar É a primeira vez que eu venho, né? Primeira vez E eu fui enganado Ele falou o meu filho, o que eu quero fazer Foi um filho que mais viu Mas Não quero deixar Me dar o ponto, muito bom Ele falou que eu vou tomar Falou que aqui tem uma faca de busca Deu um grande, vai estar pegando o filho de hoje A gente falou que é elegida Então, olha, olha a hora, pois se a gente tiver de cachaça, pois se a gente tiver de cachaça, pois se a gente não tem de cachaça, tá diferente, hein? Uma vez, te meninas, um, dois E se a gente vai fazer de cachaça Vai toda a vida, mas tente, que a gente tem de cachaça Obrigado.